Quem conhece já a Dama do Gesso há muito tempo, sabe que eu já toquei um milhão de obras diferentes. Inclusive, já toquei 28 contratos simultâneos. E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas como é que você fazia para coordenar tudo isso? Gente, tem algumas ferramentas simples de gestão que eu, Helena, posso mostrar para você. E você que me acompanha aqui no Dama do Gesso, não deixe de dar aquele like, aquela curtida, que eu vou te mostrar. Uma pequenininha, um detalhe que eu faço, mas faz toda a diferença no resultado final da sua construção. O que acontece? Primeiro ponto, você precisa entender que você não consegue estar em 20 lugares ao mesmo tempo. E não é porque você fechou com um cliente que você precisa estar todo dia na obra daquele cliente. Você precisa saber de tudo que está acontecendo lá. Você precisa coordenar, você precisa acompanhar. E uma das formas de fazer isso é com uma ferramenta de um diário de obra. E olha como é que eu faço nas minhas construções e fiz a vida toda. Seja de forma manual, seja de forma eletrônica. É um pequeno procedimento e que faz muita diferença. Eu faço isso aqui, gente. Eu imprimo umas folhinhas chamadas aqui, ó, diário de obra. Aqui no topo eu já coloco impresso o nome da obra, o meu nome, o meu e-mail e o meu telefone. Caso aconteça alguma coisa, as pessoas precisam do meu contato. No topo eu coloco o cronograma. Quando a obra vai começar e qual é a perspectiva de término dela. Então, essa construção, a gente tem a perspectiva de executar em 147 dias. Em seguida, eu deixo um espaço para o número da folha e boto o nome da pessoa responsável pela execução do diário de obra e o telefone dela também. Nesse caso, a gente tem o Vinícius aqui na nossa casa da Praia Rádio. Aqui a gente fala sobre as condições do tempo, como é que foi. Se está bom ou se está ruim. Ele só dá um check aqui. Se por acaso choveu, ele anota. Em seguida, ele coloca o dia, a data, né? E o dia da semana. Em seguida, ele coloca aqui, ó, o efetivo de mão de obra. O nome das pessoas que estão trabalhando naquele dia. E a função de cada uma delas também. E no final, aqui, ó, número total de pessoas. Mas, dependendo se for pouca pessoa, dá para contar, né? Aqui, ele coloca as coisas que aconteceram durante o dia. Tipo, lá fora, a gente organizou a ferragem, a gente fez a terraplanagem, né? Então, ele coloca as coisas que a gente executa durante o dia, colocando, inclusive, a produtividade da equipe. Tipo, quantos metros quadrados fez, quantos quilos foram montados, quantos metros quadrados de placa. E aqui, ele coloca observações. Tipo, era para chegar um caminhão, mas não chegou. Chegou um caminhão, ele descarregou. Tudo isso, ele coloca aqui nas observações diárias. Aqui, é um exemplo de um diário preenchido. Então, por exemplo, a gente teve o Raimundo, o Francisco, o Rafael, o Antônio e o Buxicho. Eles estavam aqui. E aí, a função deles. Montador, montador, pedreiro, ajudante, encarregado. Colocou a data também, bonitinho. Né? O dia hoje foi bom, tranquilo. Aqui, a região é muito boa. E as coisas que aconteceram. Então, ó, marcação das fossas e do sumidouro. Isso porque a gente cavou o buraco. Aí, olha que interessante que o Vinícius fez. A retro chegou só às 8h45 da manhã. 8h45 da manhã, gente, não é horário de começar a atividade em obra, né? E aí, o que que acontece? Parece besteira, mas com todos esses detalhes, o Vinícius me passando todo dia, né? Aqui, ele anota no papel, mas a grande maioria, ele tira fotos e me manda pelo WhatsApp. Ele também manda fotos do que tá acontecendo mesmo e do que foi aquele dia. A gente consegue ter um controle, passar muita segurança pro nosso cliente, que a gente vai conseguir cumprir a obra no prazo combinado. E consegue dar segurança pra ele também, que a obra efetivamente tá andando. Pra não dar aquela sensação, sabe? Nossa, eu vim aqui e nada aconteceu. Pois é, é isso que a gente faz. Essa é uma coisa simples que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu sei que hoje tem aplicativos, pastas, drive, trelo, tititi, tatatá. Tem muito. Mas em alguns momentos, o bom papel é aquele registro que você não perde. Então a gente trabalha com os dois. O papel e o eletrônico também. Além do nosso arquivo de fotos e filmagens. Tá vendo? Vou te dizer que isso é uma coisa besta. Mas lembra a história dos 28 contratos simultâneos? Pois é. Isso me ajudou muito a não ter problema e conseguir finalizar todos eles com sucesso. Porque imagina, se todo dia eu recebo, eu preciso tirar só uma hora do dia e saber o que tá acontecendo em cada obra. E se tá acontecendo alguma emergência, eu sei aonde intermediar e já sei qual é o histórico dela, do que que tava ocorrendo nos ocorridos passados. Nas atividades passadas. Tá bom, né? Deu pra entender. Se gostou desse vídeo, se gostou dessa dica, não deixa de dar aquele like, não deixa de dar aquela curtida. Se você, cliente, nunca recebeu um diário de obra, começa a pedir do seu construtor, viu? Porque se ele for bom mesmo, ele faz. Construtor bom tem isso direitinho no cardzinho. Tem sim que ser negócio das antigas. E pra você, construtor. Se você quer passar mais tranquilidade pro seu cliente, não quer dores de cabeça com ele, manda o seu diário de obra pra ele. De repente, não precisa mandar todo dia, manda semanal. Manda um resumo do que tá acontecendo. Você pode ter certeza que ele vai ficar muito satisfeito e muito feliz de você ter todo esse controle e passar toda essa profissionalidade. Gente, o nosso tapume é de estilo frame. Olha os perfis. Tá vendo o perfil ali, ó? Olha o Vini carregando as minhas roupas. Olha esse visual, gente. Essa casa vai ficar incrível, não vai? Tô ficando apaixonada, viu? Só digo isso pra vocês. Agora os vizinhos ficam tudo curiosos. Já começou a tapume... Vocês não têm noção. Mas olha a coisa linda. Ó, tem gente mandando mensagem que parece até ser Renan de Neuronha, mas não, viu, gente? É búzios mesmo, viu?